Guardando a reportação das terras onde passei Andando pelos setóis e dos amigos que lá deixei Olá meus amigos de São Beto do Una e minhas amigas Passando para desejar um feliz São Pedro a todos os sombentenses Eu queria também dizer a vocês que esse ano, devido a essa pandemia, não foi possível De a gente comemorar as nossas festividades juninas A nossa tradicional fogueira, nossos forrós Mas se Deus quiser tudo isso vai passar E para o ano possamos comemorar junto Queria também dizer a vocês da satisfação De a gente poder estar na zona rural Passando, vendo todos os açudes que foram limpos, cheios Vendo as terras aradas Aí vocês estão vendo, como está vendo aqui o milharal aí, tudo plantado Então isso é uma grande satisfação para nós Eu queria também dizer a vocês Da minha trajetória em São Beto do Una São 28 anos na Polícia Militar Mais de 20 em São Beto do Una Prestando serviço à população do nosso município E também passei 4 anos na Cama de Vereadores Como vereador, também dando a minha contribuição E para finalizar, 3 anos e meio na Secretaria de Agricultura Levando o desenvolvimento ao homem e à mulher do campo Trabalhando forte na agricultura Porque é com o trabalho que se mostra o compromisso que tem com os São Betenses Nesse dia de hoje, eu queria desejar um feliz São Pedro A todos os São Betenses E que o bom Jesus ilumine a cada um de vocês Muito obrigado e um forte abraço Lulinha, chega lá Olha o povão Um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem pressa Saco, salada, devolveu